Agora é a hora. Pra gente começar essa festa, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Sibela, e você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal! Pode bater palmas aí! E quem está te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas pro amigo Marco! Uma salva de palmas mais que especial pro Fernando e pro Nicolas Vasco! É o Tiago, né? É a verdade! Oi, Tiago, é o estupro aí, velho! Palmas pro Tiago! É que teve culpa esse mano! Pegadinho do balanço! Mas eu queria todo mundo bem juntinho da nossa homenageada. Junta bem! Quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Junta bem! Minha amiga, uma das coisas mais legais que eu achei quando... Quando o Tiago me chamou pra te dar esse presente, Foi em nenhum momento, em nenhum momento querer brilhar. Mas a todo momento compartilhar. Compartilhar esse presente e esse momento com a tua família, com os teus filhos e com os teus amigos. E... Sibeli, se você me permite, eu vou até dar um depoimento pessoal. Tem tanto marido, Zé Ruela, Que a mulher faz aniversário, O cara vai lá e compra um fogão. A mulher faz aniversário, o cara vai lá e dá uma geladeira, Reforma a cozinha. Aí olha pra mulher e ainda fala assim, Gostou, amor? É pra você. E isso não é presente pra mulher, Isso é um presente pra casa. Você quer dar um presente pra mulher, Nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco. Mas é um presente pra ela. Eu sempre falo que vocês mulheres hoje, Vocês são extremamente independentes. Vocês hoje não dependem de homem nem pra sentir prazer. Não é verdade, Tiago? A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem, É carinho, respeito e amor. Se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais, Você tem o privilégio de ter um cara Que faz a diferença na sua vida. Porque quando ele me chamou pra te dar esse presente, Ele se entregou de corpo e alma. E eu gosto muito de enfatizar isso. Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele, Foi não querer brilhar. Foi não querer ficar falando, Fala que fui eu. Não, ele quis compartilhar com todos os seus amigos E com todos os seus familiares. E, geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, Sibele, a primeira reação que as pessoas têm, É olhar pra mim, pro meu carro, Pra pessoa que tá recebendo homenagem, E a grande maioria pensa assim, Meu Deus, que mico, que vergonha. Tem aquelas mulheres que falam assim, Deus me livre receber um negócio desse. Acredite, mulheres que pensam dessa forma, Nunca vão saber o que é receber esse tipo de homenagem. Pra receber esse tipo de homenagem, A mulher tem que ser muito amada, Especial, diferenciada. E eu vou falar uma coisa pra você, Minha amiga, de verdade, é de coração. Eu tenho um canal no YouTube, no Face, Com mais de 87 mil seguidores. A gente é meio famosinho na internet. Eu tenho um vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos. Você viu, né? E eu procuro fazer uma loucura de amor, Da forma como eu gostaria de receber. Eu faço uma loucura de amor, Pra pessoa ter orgulho do que tá recebendo. E não vergonha. Porque eu sempre falo que, Um carro decorado, soltando fogos, Entregando presente, Você contrata qualquer Zé Ruela, Que não sabe nem falar direito, Vem aqui, fica aqui 10 minutos, Vai embora e pronto. E quando esse cara me chamou pra te dar esse presente, Ele ficou fuçando uma cacetada de vídeo na internet, Procurando o nosso trabalho. Por quê? Porque a missão de uma loucura de amor, Não é só vir aqui com um carro decorado. A missão de uma loucura de amor, É pegar todo o amor que esse cara tem por você, Que todos têm por você, E transformar isso em algo visual. É por isso que eu tô aqui. Parabéns, Por ser tão amada, Merecedora dessa homenagem, Por conhecer com tanto louvor, O significado da palavra família, Amor, Amizade, E Tiagão, Bendito vídeo o que, né mano? Não? É, Parabéns de verdade, Eu vou deixar você mais à vontade, Tiago, Capricha aí numa beijoca de novela. Pode bater palmas aí! Mas eu queria convidar todo mundo pra ficar juntinho no nosso casal, Junta lá, Junta lá, Todo mundo bem juntinho, Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, Beijo sim! Tiago, Seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou, velho, Muito mesmo! E você, minha amiga, Seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você é, Porque, O maior legado que um pai e uma mãe pode ter na vida, É ter orgulho dos filhos, Você tem esse privilégio, Parabéns de verdade! Queria que vocês ficassem mais juntinho, pessoal, Que se ela desmaiar, Ela não cai no chão! E minha amiga, Eu não ia falar, Mas como meu nome é Nelson, Nome de fofoqueira, Eu vou falar! Não é não, Nelson? Aí, tá vendo? Por que que eu tô pedindo pra vocês ficarem juntinhos? Porque amanhã esse vídeo vai estar no YouTube do Percy! Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, Porque o Tiago, Hoje vai querer dormir sem cueca, Um amor não nasce da noite para o dia, Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu, Mas brota como uma semente, E com o passar dos dias, Consolida-se, Como a raiz da terra, A nossa história foi assim, Primeiro, Uma paixão nos tomou, E aos poucos, O sentimento foi amadurecendo, Até que pudemos nos firmar, No amor responsável por nossa união, As dificuldades surgiram, E sei que virão outras, Mas não me arrependo, Um só segundo, Por ter escolhido você, Para amar por toda a minha vida, Você tem sido a minha companheira, Confidente e amante, Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, Cada segredo do meu coração, E sabe tirar de mim, O que tenho de melhor, Neste dia tão importante, Em que tem a chance de sonhar, Em que volta a ser um povo criança, E renova a sua própria vida, Queria que soubesse, Que você sempre será, A melhor mulher, A melhor amiga, E a melhor esposa, Eu amo você, Feliz aniversário, Meu amor, Pode bater palmas, Que a nossa homenageada merece, Eu quero avisar o churrasqueiro, Para não esquecer de virar carne, Junta mais aí pessoal, Mais juntinho, Vocês estão muito dispersos, Bem juntinho, Quero que ela realmente, Sinta-se abraçada por vocês, A dedicação para te dar esse presente, Ela foi tão intensa minha amiga, Que eu tenho, Eu tenho um recadinho para você, Ah, essa é boa hein, Para falar a verdade, Eu nem sei qual vai ser sua reação, E talvez muita gente, Possa estar olhando para esse momento, Pensando assim, Esse Tiago é louco, E você sabe que eu sou mesmo, Mas eu sou louco por você, Se as vezes temos as nossas diferenças, Qual é o casal que não tem? Faz parte, Isso é um aprendizado, Nos faz, Temos um casal melhor, Você não tem ideia, Do quanto você é importante, Especial para mim, E eu agradeço a Deus, Todos os dias, Antes de, Antes da gente trabalhar, Eu oro a Deus, Ajoelhado, No pé da nossa cama, Agradecendo a Deus, Por ver os nossos filhos lindos, Cheios de saúde, Dormindo igual dois anjos, E aguardando outros dois anjos, Que é a vovó Cleide, E a tia Laia chegando, Quando eu pensei em te dar esse presente, A minha ideia não foi dar um presente, Só em meu nome, Mas em nome da nossa família, Em nome dos nossos amigos, Você, Você é aquela mulher pequenininha no tamanho, Mas gigante no coração, Você é aquela mulher que fala na cara, Doa a tendoer, E é isso que eu mais admiro em você, Eu amo você incondicionalmente, E eu agradeço muito, Ter encontrado você lá na Vila Formosa, Naquele vídeo que eu tive, Foi incrível, Porque ali, Começou a minha história, A minha história de amor, A história de amor, Entre eu, Você, Nossos filhos, E a nossa família, Você me deu, O maior patrimônio, Que eu poderia conquistar na minha vida, A nossa família, Feliz aniversário meu amor, Pode bater palmas aí pessoal, Muito bom, Queria chamar meu amigo Tiago, Vem cá Tiagão, Chega mais aqui, Palmas pro Tiago, Passa aqui do meu lado, Mestre, Não tava combinado né, Não tava combinado né, Então olha pra esse presente, Que a vida te deu meu amigo, Relaxa, Respira, E fala o que vem do coração, Vou te dar a moral, Quer ver? Palmas pro Tiago, O cara tá com óculos tão poderosos, Que se eu fosse uma mulher, Eu dava pra ele mano, O cara tá com óculos poderosos aqui mano, Uma salva de palmas pro Tiago, Primeiramente, Pra você ver como que bateu as coisas, Meu nome é Nelson, Do meu pai é Nelson, Do meu primo é Nelson, Do meu irmão é Nelson, Será que bateu? Então eu quero dizer pra você, Meu amor, Que eu te amo, Não tem mulher no mundo, Que faça, Querer eu largar a minha família, Pra ir atrás de outra pessoa, Muita gente pode escutar e falar, É, Não é que qualquer homem fala, Mas eu não sou qualquer homem, Por isso que eu tenho você, Sou Bolsonaro, Família, Vocês também, Vocês são muito importantes pra todos nós, Muito obrigado por tudo, Amigos, Eu sou, Privilegiado por ter todos vocês, Tem muita gente que deveria estar aqui, Mas hoje não tá, Tudo bem, Mas eu amo todo mundo, Que tão e os que não tão, Eu amo minha família, Eu sou grato a Deus, Por tudo que eu tenho na minha vida, Principalmente meus filhos e minha esposa, Olha os vizinhos lá, Obrigado vizinho, Todo mundo aí, Desculpa pelos barulhos, Mas é isso aí, A felicidade não tem barreira, Vai lá e dá um beijo no seu amor, Pode bater palmas aí pessoal, Eu queria chamar seu filho aqui, Cadê? Vem cá pequenininho, Confira em mim, Fica lá juntinho do seu amor, Fica lá juntinho, O outro também, Vem cá, Vem cá, Fica aqui juntinho, Fica vocês dois juntinho, Põe ele no colo, Eu vou falar uma coisa pra você, E de verdade de coração, Eu sempre falo, Você quer saber o verdadeiro valor, Do abraço de uma mãe, É muito simples, Pergunte a Lia, Pro filho, Que não pode receber esse abraço, Ele vai te falar o valor, E a falta que faz, Você tem esse privilégio, É sua mamãe que a Lia, Então olha pra ela, Respira, E fala o que vem do coração, Beleza? Vou te dar uma moral, Uma salva de palmas! Você não sabe o que fala, Eu vou te dar uma dica, Você ama muito sua mãe? Põe o microfone assim pra ti, Ama muito sua mãe? Sim, Então fala pra ela, Fala mamãe eu te amo, Mãe eu te amo, Mãe eu te amo, Fala assim, Feliz aniversário, Corre lá e dá um beijo no seu amor, Pode bater palma! Nelson, Pode continuar filmando, Mas chega mais aqui, Vem cá, Vem cá, Mas continua filmando, Continua filmando, Vem cá, Segura o microfone com a outra mão, E continua filmando aí, Uma salva de palmas pessoal, Vamos lá, Boa tarde, Eu tenho que falar, Parabéns, Feliz aniversário, Que Deus possa abençoar, Parabéns para essa família, Maravilhosa, Feliz aniversário dela, Pode bater palmas aí, Eu queria que vocês ficassem mais juntinho, Da nossa homenageada, Junta bem, Eu deixo o microfone aberto, Eu queria saber se pelo menos mais uma pessoa, Podia vir aqui, Quem vem? Uma amiga, Vem amiga, Vem cá, Está aqui do meu ladinho, Palmas para as meninas, Dela, Eu agradeço, No meu coração, E a amizade sua, Que Deus abençoe, Dê muitos anos de vida, Paz e saúde para você, Para o seu esposo, Para os seus filhos, E que você seja a coisa mais linda do mundo, Minha irmã, Nossa família não é a melhor família, E sim, É a nossa família, A família que Deus nos deu, O pai, A mãe, A Yaya, Você, O Tiagão, Vocês sabem que você é meu porte seguro, O seu no braço direito, Na cabeça, É aquela que me dá força todos os dias, Para não desistir, Eu só tenho a agradecer você, Minha irmã, Feliz aniversário, Tia Bel, Vai lá e dá um abraço bem gostoso, Pode bater palmas aí, Pessoal, Ah, Que legal, Fica aqui do meu ladinho, Fica aqui do meu ladinho, Vou te dar um microfone, Respira e fala, Tá bom, Como é que você chama? Yasmin, Palmas para a Yasmin, Respira, Respira, Pode falar, Tia, Eu gosto de você, Aê, Muitoão? Muito, Então fala parabéns para ela, Parabéns, 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 Que Deus conceda a você, Nos desejos do seu coração, Que você continue essa pessoa firme e forte, Trabalhadeira, Batalhadeira, Mãe, Coz em tudo, Lindo, Pode bater palmas, Aê, Pega ele no colinho, pega ele no colinho, pode ser? Que aí eu consigo filmar melhor. Pelo mundo bem, juntinho. Uma salva de palmas aí, pessoal. Fibeli, eu só tenho a dizer a você muito obrigada pelos meus salvos que você me deu. Você me fez muito feliz em ter voltado perto da gente. Porque eles se completam, eu e o Gustavinho, nós desejamos pra você muito saúde e muita paz. Que Deus abençoe sua família sempre, sempre. Coloca uma coisa na sua cabeça. Deus, nunca deixe entrar coisas na casa da gente quando a gente consiga dele. Confie nele, você vai ser muito feliz ainda, minha irmã. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria que vocês ficassem bem juntinho, junta bem. Bem juntinho, galera. Quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês. Vem, amiga. Uma salva de palmas, pessoal. Gente, eu sou a mãe dessa princesa. Ela é a minha caçoula. Que eu amo de paixão como todas as outras duas. E meu filho que lhe está presente. Filha, todos os anos da minha vida eu dediquei a vocês. Certo? Ganhei um filho maravilhoso. Que Deus abençoe ele. E que ele continue sempre esse filho querido. Que gerro querido. Que eu defendo com unhas e dentes. Eu desejo que vocês sejam muito felizes. Certo? E obrigado pelos dois netos maravilhosos que vocês me deram. Certo? Eu tenho mais três. Que é o Celinho, o Gustavo e a Mandinha, minha princesinha, tá? Amo vocês do fundo do meu coração. Muito obrigada, filha. Pela família maravilhosa que vocês me deram. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que coisa boa. Acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso. Vocês não acham? Vem cá, Sibéria. Confia em mim. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. Olha meu nome, senão eu te dou um discurso. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Pela minha família, pelo meu esposo, meus pais, minhas irmãs, meus filhos, meus amigos. Mas, em primeiro lugar, a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada mesmo. Eu amo todos vocês. Não deu jeito, mas eu amo. Obrigada. Você não falou que... Pode bater palmas aí, pessoal. Queria que vocês ficassem bem juntinho agora, junta bem. Você também, Nelson, junta aí para você aparecer na minha filmagem aí. Junta bem aí, galera. Eu quero que ela realmente sinta-se abraçada para vocês. Eu não sei, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, que eu acho que você deve conhecer essa música, que você deve gostar também. Vamos fazer o seguinte, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada. Bora cumprimentar, Sibeli. Bora cumprimentar, Sibeli. Seu Chico vai falar. Seu Chico vai falar? Vai lá, seu Chico, manda bala. Calma lá, seu Chico. Será que depois disso vai ter mais gringos aí? Não, tá bom. É só isso que eu quero. Feliz aniversário, minha filha caçoula. E o dia que eu ver vocês dois brigando, eu vou fazer igual quando vocês eram crianças. Eu vou amar os dois de cara. Pode bater palmas que merece, merece mesmo. Eu queria que vocês cassem mais juntinho, junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, junta bem. Vem juntinho. Olha, eu vou falar uma coisinha. Eu vou até quebrar o patacola da sua homenagem, vou dar um depoimento pessoal. Até pra vocês dois. Tem muitos casais que têm orgulho de falar assim, Eu nunca briguei. A primeira briga separa. A primeira briga separa. Agora, a gente tem que ter a maturidade pra entender que a briga é só a gente lapidar o nosso relacionamento. É simples assim. A gente, quando casa com alguém, a gente não casa com um personagem. Se a gente quer que a pessoa seja do jeito que a gente quer, fique solteira. Porque quando você se relaciona com alguém, você tem que aprender a conviver com as qualidades, com as diferenças. Sempre, todas. Sempre. Se não, fica solteira. Casamento. Casamento é escolha e renúncia. Se você gosta de cebola, e ele odeia cebola. Se você gosta de tomate, e você odeia tomate, na mesa tem que ter tomate, tem que ter cebola. Você sabe por que amor verdadeiro não tem final feliz? Porque se o amor for verdadeiro, ele não tem final nunca. Parabéns de verdade. 50 anos de casado. Tá aqui um exemplo. 50 anos de casado. Pode bater palmas aí, pessoal. Muito legal. Não é? Agora é o seguinte, galera. Eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Eu quero ouvir! Olá, Tiagão! Mais uma vez! E pra Cibeli, nada! Então, como é que é? É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Partiu! E agora sim, pessoal. Um por um de vocês. Cumprimentando a Cibeli! Música 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Porque pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família! Valeu, galera! Valeu, nação! E é isso aí, galera Mais uma loucura de amor Aqui, na Vila Matilde Aqui é entre Vila Matilde E Dani Lida Uma linda loucura de amor Pra Sibeli O maridão Resolveu fazer esse presente E aí E aí E aí E aí Obrigado.